Bom, no dia 4 eu li Os Pequenos Verdes e Outras Histórias do Hans Christian Andersen, também que eu peguei da biblioteca. Eu nunca havia lido o Andersen, um livro completo, havia lido contos soltos e adaptações, né? Essa foi a primeira vez que eu realmente posso dizer que li, porque a gente tem uma seleta boa aqui, traduzida diretamente do dinamarquês. E eu gostei bastante, eu dei quatro para esse livro no Scooby. E a gente tem alguns contos aqui, alguns contos de fadas que eu gostei bastante. Tem vários, mas eu vou citar só alguns aqui e comentar. Polegarzinha, por exemplo, que é um dos primeiros que está aqui, eu achei que é um conto bem interessante como conto de fadas, porque ele tem uma segunda leitura, né? Eu achei que dá para perceber dentro daquele mundo de miniatura, né? Da menininha que é assim, muito pequenininha e por isso ela é chamada de polegarzinha, né? A gente tem essa figura da criança minúscula em outros contos de fadas, de outros autores. Mas aqui me parece que um dos diferenciais está no fato de o Anderson acompanhar a polegarzinha por várias aventuras e ir mostrando uma coisa que eu acho que é uma crítica à época dele, né? Que ele é um autor do século XIX, a Dinamarca do século XIX. Muito ligado ao movimento romântico, a gente percebe isso. Me parece que ele era bem ligado ao movimento romântico, porque há uma crítica que não me pareceu difícil de perceber aos casamentos de conveniência, né? Aqueles casamentos em que a jovem moça não podia opinar, né? A noiva não podia escolher, não podia dizer que não, né? Davam, os adultos, os responsáveis, os pais, né? Os seus guardiães lhe davam àquele noivo e ela tinha que aceitá-lo. E a gente vê isso na história da polegarzinha também, né? Embora ela esteja lidando com criaturas mágicas, com animais falantes, ela está passando por esse tipo de situação. E aí eu achei que o Anderson estava fazendo a crítica e usando todo esse ambiente de contos de fadas, de magia, né? De criaturas minúsculas, de animais que falam para fazer a crítica. Porque se ele fizesse com os seres humanos normais, uma história realista, de repente, né? Não surtiria o mesmo efeito ou não alcançaria as crianças, né? Os mais jovens que, de repente, eram esses que ele queria, quem sabe, né? Eu acredito, alertar. A gente também tem aqui o Isqueiro, que é um conto que eu já havia lido e eu acho que eu li numa adaptação sobre um jovem soldado que volta da guerra e aí vai atender o pedido de uma bruxa, né? E o princípio de O Isqueiro faz lembrar muito a Ladinha, a Lâmpada Maravilhosa. Eu achei o começo bastante parecido. E é bacana também. E é com mais aventuras, né? O personagem do soldado, ele é menos passivo do que a Polegarzinha. A gente também tem aqui o Menino Travesso. E esse Menino Travesso, ele é o Cupido, né? E aí me pareceu que o Anderson está usando essa figura da mitologia para fazer uma espécie de reflexão doce e amarga sobre a natureza do amor, sobre o nascimento do amor, sobre os objetos do amor, né? Quando, no final do conto, o Menino Travesso, ele, como narrador, fica alertando, né? Que as meninas e os meninos tomem cuidado com aquele garotinho. Que ele lança flechas assim, se você estiver distraída, né? Quando você menos espera, você é acertada no coração por aquela flecha do Menino Travesso, que é o Cupido. E aí eu pensei que ele estaria fazendo um tipo de reflexão sobre isso, né? Que, às vezes, as pessoas se enamoram de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com elas. Ou, pelo menos, essa é a visão mais forte, primordial do Anderson. Por isso, eu acho que ele é... Me parece bem ligado ao movimento romântico na Dinamarca, porque há uma valorização do sentimento, da imaginação, né? Muito do sentimento, atravessando os contos de fadas aqui. A gente também tem os novos trajes do imperador, né? Que é com justiça muito famoso. É uma história sobre o medo que nós temos do ridículo, né? O medo que nós temos de não sermos considerados pelos outros. Enfim, aquele temor da opinião alheia. E a gente deveria parar com isso, né? Porque aquele que não foi... Não se preocupou com a opinião alheia, não foi contaminado por esse mau adulto, é a criança, que é justamente aquele que diz que o rei está nu. Porque o rei está nu. O imperador não tinha roupa nenhuma. É uma delícia. É uma delícia poder ler a versão integral de os novos trajes do imperador aqui. Depois, no dia 5, eu li Os Livros que Devoraram Meu Pai, do Afonso Cruz. Eu vou falar bem pouco desse livro, porque eu fiquei muito irritada com ele. Eu gostei das alusões literárias que ele tem, mas, a certa altura, o Afonso Cruz começa a desconstruir alguns romances clássicos, mudar os seus finais, né? Ver um depois do final daquele livro clássico e que aquele personagem, então, não teria se comportado como o autor ou a autora determina. E aí me pareceu que ele estava demolindo algumas obras clássicas, isso já foi me incomodando. E aí, quando chegou no final, que eu achei esse final simplesmente horroroso, horroroso, horroroso. Eu fiquei com vontade de pegar alguma coisa bem pesada e zunir nesse escritor. Fiquei mesmo. Ele entrou para mim a lista negra. Eu dei dois lá no Scoob, por causa das alusões de literatura. Mas, de repente, eu dava zero, eu dava um só. Fiquei muito zangada. Ele está na minha lista negra agora. Não leio mais nada do Afonso Cruz. Eu tenho uma lista negra seleta. E hoje, dia 6, eu li Largo da Palma, do Adonias Filho, que é um volume que ele publicou já no início dos anos 80, pelo que eu olhei. São algumas novelas que são ligadas pela referência a esse local que fica em Salvador, na Bahia, Largo da Palma. Todas as novelas ou contos se remetem a esse espaço. E a gente percebe que de Servos da Morte, que é dos anos de 1940, 46, por aí, até esse aqui, que é do início dos anos 80, quando ele publicou, pelo menos, no início dos anos 80, há uma nítida mudança. Não é que a qualidade tenha caído, mas a visão de mundo já não é tão pessimista. O pessimismo do Adonias Filho, que eu senti tanto nos Servos da Morte, inclusive aquele peso do fatalismo, do naturalismo ali dentro, o pessimismo dele está muito mais atenuado. Você tem momentos de tristeza, você tem momentos de luto, você tem momentos de tragédia em algumas das histórias aqui, mas é significativo, me parece, que muitos dos personagens assistem algumas tragédias. Eles não são os agentes, eles não são aqueles que sofrem as injustiças sociais, que sofrem aquela perda, com exceção de um conto que você vê que o personagem principal é o personagem que realmente está passando por aquela dor. Mas na maioria dos outros, dos contos, você percebe isso. Quem está sofrendo não é o personagem principal, o personagem principal está como testemunha daquela situação. Então é como se o próprio Adonias Filho já não estivesse fazendo questão de mergulhar naquela dor, mergulhar naquele pessimismo, naquela visão mais depressiva da vida. Eu gostei muito disso. E eu também achei significativo, que eu falei muito de como eu tive pena das mulheres, as figuras femininas nos Servos da Morte, e eu achei muito significativo aqui em O Largo da Palma, que os dois contos, ou novelas, que lançam faixos de luz dentro do livro, que são luminosos mesmo, os personagens principais são femininos. Tanto O Largo de Branco, que ele parece que vai ser uma coisa mais trágica, tem o seu momento sério, tem a sua parte séria, mas o final é um final assim de recomeço, de retomar alguma coisa. Tem, aliás, uma frase no Largo de Branco que eu achei assim, antes de chegar no final eu já fiquei, puxa, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu gostei muito. E aí quando eu cheguei no final do conto, O Largo de Branco, eu gostei mais ainda. E o conto que abre, o conto ou novela que abre O Largo da Palma, que é um primor, que é uma beleza. A Moça dos Pãezinhos de Queijo. Lindo. Lindo mesmo. É poético, é dramático, mas também é um conto com pontos de luz. Muito bonito, muito bonito.